Aí, é o baile dos vigaristas O DJ Marcones vai te dar o papo reto Vai, vai, vai te dar o papo reto DJ Marcones, o preferido delas Vai com esse nome dentro da sua xereca, piranha Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piruai Vou te pegar vodka, tabuceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar vodka, tabuceta, vou explodir teu negócio todinho Vou te pegar vodka, tabuceta, tabuceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar vodka, tabuceta, 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 tabuceta Que filha da puta de traca apertada que vai encaixando na piroca É disso que eu largosta Na onda da macanha eu taco no cu Eu taco na chota Eu taco no cu Eu taco na chota É disso que eu largosta Na onda da macanha eu taco no cu Cura no palco, cura no palco, cura no palco Cura no palco, cura no palco, cura no palco Cura no palco, 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 c